Deixa eu ver aqui, mas o chat andou me marcando por aqui Opa, e agora? O que é pra ser essa máscara, mano? Um chupacu? Um chupacu? Um chupacu? Um chupacu? Um chupacu? O que é isso? Aparência de participantes do Mr. Brasil 2024 vira pauta de debate e divide opiniões de internautas nas redes sociais Ah, esses aqui são os homens mais bonitos do Brasil Opa, agora interessou, hein, chat? Gente, chama todo mundo da tua casa agora, reúne todo mundo que tiver aí, que a gente vai analisar os homens mais bonitos do Brasil Do Camargo? Não, calma aí, pô, nem começou, calma aí, calma aí Olha lá, homem bonita comigo mesmo, olha aí, olha o chat chegando aí Sorte que o Chupacu dormiu Vai Zônio Mota, Brasília João Stockmann, Caminho dos Cânions Leitua Nova e Cerrado, Goiano Luiz Vascarenhas, Colônia Italiana João Medeiros, Goiás Jonathan Felisberto, Grande Porto Alegre Matheus Cruzato, Ipiranga José II, Maranhão Tiago Oliveira, Minas Gerais Marques Amorim, Pará Bruno Silva, Paraíba Arthur Teixeira, Paraná Juliano Oliveira, Pernambuco Nelson Andrade Piauí Luiz Dias, Rio de Janeiro Jérgio Nelson Andrade Rio Grande do Norte Matheus Maia, Rio Grande do Sul Por que que eles estão pelados de jaqueta? Assim, era pra ser uns homens bonitos, né Eu achei que ia estar em outro nível Mas aparentemente qualquer um pode se inscrever Qualquer um pode participar E eu não saquei porque a maioria tá de jaqueta sem roupa por baixo Isso deve dar um CC no couro Moisés Nascimento Santa Catarina João Guilherme São Paulo Matheus Calera, o João Guilherme São Paulo Pô, você é o homem mais bonito do estado de São Paulo? Com uma camisa de QR Code, mano Não é possível Não é possível que você seja o homem mais bonito de São Paulo Assim, não tô falando que você é feio, tá ligado? Porque eu sou feio Mas porra, eu acho que tem gente mais bonita que você em São Paulo Não é possível Não, não Com essa roupa não Ô, Thiago Muniz Pô, tu quer ser o homem mais bonito do sei lá da onde você é Vale do cacete a quatro E usando essa roupa aqui Que todo mundo sabe que isso aqui é um erro Pô, você sai no sol com isso aqui Você volta pra casa cheia de bolinha, mano Cid, é o mais bonito que quis participar dessa humilhação Ah Ah não Também não falaram a regra antes pra mim, né Não é o homem mais bonito dos lugares O mais bonito que toparam participar Agora faz sentido Enfim, aparentemente Esses são os homens mais bonitos do Brasil Quem é o seu favorito? Quem é o seu favorito? O Pará? Ih, rapaz O Pará? O Pará acho que era esse, não era? Marques Amorim, Pará! Bonito Certo Tenho certeza absoluta Que não tem nenhum homem mais bonito que ele no Pará Pará é um estado tão pequeno Tenho certeza que não tem um Não tem um Maurício Cid Santos Não, peraí Cid do Mr. Brasil? Que arroba é essa, cara? Cara, não é possível Cid do Mr. Brasil Não, revoltante E a moderação não faz nada Não deu nem tempo de você criar esse nick Não Como isso é possível? Cid, sou lindo Me dá sub E a moderação dá risada Cara, na moral Se eu digitar Ó Esse cara aqui é do Pará Esse cara Se eu for no Google E digitar aqui, ó Homem bonito do Pará Eu aposto Que a primeira O primeiro resultado É um cara mais bonito que ele Olha aqui, ó Pronto Homens bonitos do Pará Ted Não é tão difícil de encontrar É... O Ted do Pará Agora é O Brasil não é pra amadores Os caras roubando o coco Não, é o coco pra nós O cara deu o coco pra nós Rotaio de coco, rapaziada O cara deu O cara deu Oi, caralho O cara quase caiu, mano Benuru valeu pelo sub de presente Pro Cid do Mr. Brasil Porra, não Vocês estão de sacanagem Que o cara ainda ganhou o sub O cara ainda ganhou o sub Aqui na live Imagina Você tá andando de caminhãozinho De boa Chega o cara e fala isso aqui Pro senhor Nós pegamos um coco Toma aí pra você Só não deixa o cara ver Ó o cara 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 Tá tomando cuidado Ó o cara Ó o cara Tá correndo E vindo lá Acelera Acelera O cara O cara cometeu o crime E terceirizou o problema Começou a repassar Agora os caras Foram longe demais O Anderson Sandman Tá a todo vapor aqui Vamos ver Aconteceu em São Mateus É que que aconteceu ali mano Cê é louco mano Ih rapaz Ih pode mostrar isso aqui Ó vem coisa Ó Ih Será Pode Cid Confia É que que aconteceu ali mano Cê é louco mano O que aconteceu aí mano Putz mano Putz mano E aí O que aconteceu parceiro Meu Deus A melhor pizza de São Mateus Pede já a sua O que que aconteceu Tá aí né Tá aí É o marketing né É o marketing É o marketing Chamando todos os corno Chamando todos os corno Chamando todos os corno Tchau 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 Tchau